Terceira parte da nossa série, uma vida abençoada com o tema, aqui tudo começa, aqui tudo começa. E eu quero que você leia um texto comigo lá em João, no Evangelho de João capítulo 4, Evangelho de João capítulo 4, versos 23 e 24, João capítulo 4, versos 23 e 24, olha só o que diz, No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Aí ele continua, são estes os adoradores que o Pai procura. São estes os adoradores que o Pai procura, ou seja, o Pai está procurando adoradores, e são estes os que Ele procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Eu quero conversar um pouco com você sobre adoração. O que é adoração? Porque, às vezes a gente é levado a achar que adoração tem a ver com música. Ah, a gente estava agora no louvor e é o momento de adoração. Adoração é isso. É cantar, rendida estou, minha vida... Ah, isso é adoração, é lindo, adoração é muito lindo. E a gente é levado a achar que é isso, se resuma a música. Até acaba que criaram uma categoria musical, chamada Músicas de Adoração. Aí a nossa mente pensa que adoração se resuma a isso. Mas eu quero compartilhar com vocês algo que vem me confrontando há um certo tempo. De que adoração não diz respeito simplesmente à música. É um estilo de vida. É um estilo de vida. Uma adoração que é em espírito e em verdade, tem a ver com aquilo que eu faço. Tem a ver com todas as áreas da minha vida. Porque pensar que adoração é só sobre música, faz com que a gente pense que se resume a momentos como esse. Mas me diga uma coisa, de que adianta eu pegar um louvor de adoração, uma música de adoração, eu vou botar lá no meu carro. Então louve, simplesmente louve. Eita, desenterrou. Tá chorando, louve. Aí tá lá no trânsito. Aí vem fulaninho e puh, tranca você no trânsito. Como é que pode? Aí começa a xingar. Você é um não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Filho de jacaré e não sei o que. E começa a xingar a pessoa. Aí o pé olha assim. Você não tá adorando? Não é essa a sua adoração? Então você começa a ver que se a adoração é só isso, não tem muita coerência. Mas a verdade é que muito mais do que isso. A adoração é um estado de rendição. Onde rendemos a nossa mente, onde rendemos o nosso corpo em todas as áreas em adoração a Deus. Exemplo prático. A forma como você lida com seus relacionamentos, fala sobre a sua adoração a Deus. A forma como você honra a Deus em seus relacionamentos, fala sobre a sua adoração a Deus. A forma como você honra a Deus, honrando o seu cônjuge, fala da sua adoração a Deus. A forma como você cria os seus filhos, fala da sua adoração a Deus. E eu vou além. A forma como você honra a Deus cuidando do seu corpo, fala da sua adoração a Deus. Cuidando da sua saúde, fala da sua adoração a Deus. Aí tu tá lá ouvindo o inungido da Cassiane. Então louve e sinta um pedido de comida que não presta. E acabando com o corpo que Deus lhe deu. Eita, isso me confronta, Jesus. Isso é passado. Nome de Jesus. Só como o chefe real agora. Mas, tá entendendo, gente, como a adoração é mais do que isso. A forma como você cuida do corpo que Deus te deu, que é templo. Deus te deu, que é templo e morada do Espírito Santo. Fala sobre a sua adoração a Deus. E eu vou além. A forma como você lida com as suas finanças. Eita, ixi. A forma como você lida com as suas finanças. Fala da sua adoração a Deus. A forma como você lida com o seu tempo. Fala da sua adoração a Deus. E eu pergunto. A sua adoração tem sido o resto? Ou a sua adoração tem sido o primeiro? No seu tempo. A sua adoração tem sido o resto do seu tempo? Ou tem sido a primeira parcela do seu tempo? Ai, se sobrar tempo, eu vou lá no meu quarto e vou me ajoelhar e vou honrar a Deus com o meu tempo. Nas suas finanças, a sua adoração é o que sobra? Ou é o primeiro passo que você dá? Mais uma vez. Mais uma vez. Isso me confronta. Isso me confronta. E glória a Deus pelo privilégio de ser confrontado pela palavra dele. Glória a Deus pelo privilégio de ser ensinado pela palavra dele. Ah, gente, o sábio aprende com a correção. Glória a Deus. Porque por muito tempo eu tratei a adoração como música. Até entender que a adoração é estilo de vida. Por que eu estou falando sobre isso? Porque eu tenho aprendido todos os dias da minha vida que tem a ver com honra. A adoração tem a ver com honra. Com honrar a Deus. E como honra é algo importante. Eu tive também uma noção disso quando alguns anos atrás, num dos aniversários da minha irmã. Minha família é do interior, bem longe, no Rio Grande do Norte. E aí eu fui para um... Era aniversário da minha irmã. Talvez ela nem lembre disso, do que ela fez nesse dia. Mas eu lembro demais, porque eu fui a pessoa honrada nesse dia. Estava tendo... Geralmente quando vai cortar o bolo, né? Aquela parte boa. Todo mundo quer o bolo. Ô glória. Vai cortar o bolo. Que hoje eu só como o bolo funcional, certo? Até parece. Tá lá na hora de cortar o bolo. Aí geralmente o pessoal entrega o primeiro bolo para uma pessoa especial, né? O primeiro pedaço para uma pessoa especial, né? Pra quem vai o primeiro pedaço? Perguntam logo. Aí é aquele momento que tem aquele crush? Você quer aquela pessoa que você tá paquerando e tal. Vai pra fulana. Aí entrega o primeiro pedaço. Você vai pra fulana. Então, geralmente é um momento de honra, né? Onde você vai expressar um pouco do seu coração. Show. Sabe o que a minha irmã fez? Quando ela foi cortar o bolo lá, Monique. O nome da minha irmã é Monique. Pra quem você vai entregar a primeira fatia? Aí ela fez. Eu quero entregar pro meu irmão. Porque eu tava com saudade dele. Gente, eu nunca esperava isso. E ela não tem noção. Acho que ela nem se lembra disso. Mas mais uma vez. A pessoa que honrou talvez não lembre. Mas quem foi honrado sempre lembra. E nessa hora, meu coração ficou tão feliz. Tão feliz. Nós somos muito unidos. Eu e minha irmã somos muito unidos. Apesar de na adolescência, infância, a gente já teve uns pauzinhos. Mas a gente... Hoje, glória a Deus. A distância ajuda muito. Hoje nós somos muito unidos. Mas a gente é. A gente é. E quando ela fez isso, eu me surpreendi. Eu me senti honrado. Foi uma honra pra mim. E ela fez questão de dizer que eu era especial. E que ela tava com saudade de mim. E aí, isso lembrou-me um pouco o sentido da palavra honra. E que como isso agrada o coração de Deus. Assim como agradou o meu naquela hora. Porque quando nós colocamos Deus em primeiro lugar. Seja qual for a área. Mais uma vez. Seja qual for a área. É um princípio isso. O princípio é aplicado em várias áreas. Seja qual for a área. Quando colocamos Deus em primeiro lugar. Eu fico imaginando a sensação do coração de Deus, sabe? E pra exemplificar um pouco isso. Nós vamos falar hoje sobre dízimo. Sobre dízimo. Desmistificar algumas coisas. E tratar a importância disso dentro da nossa realidade. E é como a gente tá falando de bolo. Nós temos aqui um bolo. Aleluia! Um bolo de chocolate. Vai dar certo. E nós temos aqui um bolo. Só pra gente memorizar um pouco o que significa isso. Quando nós falamos de dízimo. O dízimo, ele é a décima parte. Certo? Aliás, é um décimo de um todo. Dez por cento de um todo. De cem por cento. É como se Deus nos entregasse um bolo. Tá aí. Celebre. A sua vida. Tá aí. O que eu tô te entregando. E quando nós vamos entregar o dízimo pra Deus. É como se a gente entregasse um pedaço. Dez por cento desse bolo. Pra ele. Só que tem uma diferença. Em forma de honra. Quando nós entregamos o primeiro pedaço. Faz toda a diferença. E eu vou cortar aqui o primeiro pedaço do bolo. Os voluntários vão me ajudar porque senão vai estraçalhar. É como se eu cortasse essa fatia. E com essa fatia. Eu honrasse a vida. De quem me deu o ar que eu respiro. De quem me deu. Órgãos que funcionam muito bem. De quem me deu saúde. De quem me deu muito mais do que eu precisasse. De quem me deu um casamento maravilhoso. De quem me deu um lugar onde eu possa trabalhar. De quem colocou na minha vida pessoas maravilhosas. Que agregam demais na minha vida. E esse primeiro pedaço vai em honra. Aquele que me deu tudo. Eu disse. Mas sobre isso. Não é sobre o valor. É sobre aonde colocamos Deus. Porque as vezes nós estamos tratando Deus. Quando se fala de finanças. E mais uma vez. Isso é um princípio. É aplicável a qualquer área. A finanças. A saúde. A casamento. A família. Enfim. É um princípio. Quando nós colocamos Deus em primeiro lugar. É como separar esse primeiro pedaço. E oferecer a ele. Aí quando é mais. Aí tu vai pagar boleto. Aí tu vai. Investir aí na poupança. Aí tu vai. Comer. Na Chef Health. Mexendo demais né Valéria. Tem que ganhar uma torta depois. Aí tu vai. Distribui. Pronto. Aí tu vai. Mas o que importa. É que o primeiro pedaço. É para quem merece honra. É para quem merece toda honra. E dessa forma. Nós adoramos a Deus. Também. Com as nossas finanças. Ah gente. Eu vou distribuir esses pedaços de bolo agora na igreja. Quem está nos visitando pela primeira vez. Seja bem. Não. Está visitando mesmo viu. Ó Deus está vendo. Tem bolo para você. Tem coisa que só acontece na igreja. Meu amigo. Já pensou. Igreja que dá bolo. No meio do culto. Meu Deus. Mais algum visitante. Olha só. Um bolo funcional. Zero açúcar. Sem margarina. Olha ali ó. Isso. Só alguns. Depois a gente fez o resto. Lembrando que tem carpete. Cuidado para não derramar no carpete. A recepção interna nessa hora pira né. Gente. Uma salva de palmas para os nossos voluntários. Maravilhosos. Que equipe incrível. Que tem se dedicado na nossa igreja. Que inspiração para a gente. Os nossos voluntários. Muito obrigado pelo serviço de vocês. Vamos continuar a pregação né. Porque a gente não veio para falar de bolo não. A gente veio para falar da palavra de Deus. Amém. Gente. Dentro desse assunto de dízimo. Eu quero tratar sobre quatro pontos. Que mais uma vez falam sobre a nossa adoração a Deus. E o primeiro. Chega. Eu errei. Acendo o computador. Aleluia. Pronto. E o primeiro ponto que eu quero conversar com vocês. O dízimo é um princípio espiritual. O dízimo é um princípio espiritual. O que isso quer dizer Carlinhos? Como nós falamos mais uma vez. O primeiro pedaço. É o pedaço que nós oferecemos a Deus. Os meninos entregaram o primeiro pedaço? Faz de conta que está aqui. Não era para ter entregado não. Faz de conta que é esse. Ninguém viu. Pronto. Voltou. O primeiro pedaço. Deus está vendo. Quando nós falamos de princípios. Nós queremos dizer que os princípios. Eles são aplicados em todas as áreas. E quando se fala de dízimo. Existe um princípio muito importante. Que é o princípio das primícias. O princípio das primícias. Ou seja. Tem a ver com oferecer a Deus. A primeira parte. Do que eu quero oferecer. E mais uma vez. É aplicável a seja ou qual for a área. A gente está falando aqui sobre dízimo. Mas esse princípio. Ele é aplicável a tempo. Por exemplo. É oferecer a primeira parte do meu tempo a Deus. Ele é aplicável a energia. É oferecer o melhor da minha energia a Deus. E mais uma vez. Eu quero celebrar os nossos voluntários da nossa igreja. Porque eles oferecem a primeira parte de tempo. De disponibilidade. De energia. De recursos. Nessa casa. Como nós somos felizes. Como nós somos abençoados na nossa igreja. Por causa dessa cultura de voluntariado. Tem pessoas que passam o domingo inteiro aqui servindo gente. Inteiro. É muito amor. É muita paixão por esse lugar. É princípio das primícias. E olha que domingo. É o primeiro dia da semana. É por isso que a gente faz culto no domingo. Porque é o primeiro dia. É o princípio das primícias. Da mesma forma. No dízimo. Eu entender que o princípio das primícias. É aplicável às minhas finanças. Faz com que. Eu. Assim que eu recebo. Os recursos que eu recebo. Eu separo logo. O que é de Deus. Como uma forma de honrar. Como uma forma de pegar o primeiro pedaço de bolo. E faz de conta que esse é o primeiro pedaço de bolo. E dizer. Deus está aqui. Obrigado porque o Senhor me deu 100% do que eu tenho. Obrigado porque o Senhor me deu 100% das minhas habilidades. Do meu tempo. Dos meus recursos. Se eu tenho inteligência hoje. É porque o Senhor me deu. Se eu tenho força nos meus braços. Caso o meu trabalho seja manual. Seja braçal. Foi o Senhor que me deu. Como forma de honra. Como forma de adoração. Reentender que esse princípio é aplicável. Seja qual for a área. Lá em Êxodo. No capítulo 23. Verso 19. Êxodo. Capítulo 23. Verso 19. Diz. Tragam ao santuário do Senhor. O seu Deus. O melhor dos primeiros frutos. Da sua colheita. O povo de Israel era muito abençoado. Quando não existia nem cédula. Sabe o que eles faziam? As ofertas que eles traziam para Deus. Tinha a ver com as suas colheitas. Com os frutos que eles recebiam. E sabe o que eles faziam? A primeira parte da colheita. Vamos aqui. Sabe quando tu chega em uma feira. Tipo assim no mercado. Vai fazer mercantil. Que aqui em Fortaleza chama mercantil. Lá no Rio Grande do Norte chama feira. Vai fazer mercantil. Aí tu vai olhar. Tu procura as melhores frutas. As mais bonitinhas. As que não tem aquele vermezinho entrando. Pega ali o mais bonitinho. Pronto. Separa ali o que é de melhor. Era assim que eles faziam. Eles separavam o que era de melhor. Isso é primícias. E aí ofereciam a Deus. Como uma forma de dizer Deus. A primeira parte é a tua. Como uma forma de honrar Deus. Obrigado porque o Senhor me deu o todo. Primícias. Primícias. Tem a ver com isso. Provérbios no capítulo 3. Versos 9 até o 10. Diz. Honre o Senhor com todos os seus recursos. E com os primeiros frutos. De toda a sua plantação. E aí sabe o que vai acontecer? Eu amo. Porque a gente não precisava nem fazer. Esperando receber alguma coisa. Só pelo privilégio de honrar a Deus. A gente faria isso. Porque é um privilégio honrar a Deus. Com as primeiras partes. Mas olha o que diz o versículo 10. E os seus celeiros ficaram plenamente cheios. E os seus barris transbordarão de vinho. Já é uma honra para a gente poder honrar a Deus. Com a primeira parte do que recebemos. Dos nossos recursos. Do nosso tempo. E mesmo assim. Deus é tão grande. Tão abundantemente maior. Do que a gente possa imaginar. E muito mais generoso. Do que a gente possa ser. Que Ele ainda multiplica. Ainda mais aquilo que temos. Que promessa maravilhosa. Que promessa maravilhosa. E não só isso. Olha o que diz lá em Romanos. No capítulo 11. Verso 16. Romanos 11. 16. Diz. Se é santa. Uma parte da massa. Que é oferecida como as primícias dos frutos. Vamos para o bolo de novo. Está aqui a primeira parte. Se é santa. A primeira parte. Da massa. Se é santa. Aquilo que é oferecido como primícia. A Deus. Sabe o que acontece? A massa toda igualmente o é. Se a raiz é santa. Todos os ramos. Também o serão. Sabe o que significa isso? Quando eu ofereço os primeiros frutos. As primícias do que eu tenho. A Deus. Todo o resto é santificado. Todos os meus recursos serão santificados. Tudo. 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 Tudo o resto. Será santificado igualmente. Quer uma prova disso? Eu amo porque Jesus. Ele foi o primeiro. A palavra diz que Jesus é o primogênito de Deus. Ou seja. Primeiro filho de Deus. E Deus é tão bom que lá em João no capítulo 3 verso 16 diz. Que Deus amou tanto o mundo. Que deu. Mas ele deu qualquer coisa? Ele deu o que? Um anjo. Está aí. Um anjo. Vai lá anjo. Fiu. Já tem um bocado de anjo aqui. Bora mandar um. Vai. Ele deu um anjo para morrer por nós? Não. Ele deu o seu filho unigênito. O primogênito. Jesus Cristo. O melhor que ele tinha. O primeiro dele. Porque primícias. É um princípio que está no coração de Deus. E aí sabe o que é que isso fez? Como diz lá em Romanos. Deus santificou toda a massa. Deus nos santificou através de Jesus. Ele entregou Jesus como primícias. Para que nós todos fôssemos santificados. Pelo sacrifício que Jesus fez lá na cruz do Calvário. Se hoje nós somos santificados. É porque Deus deu as primícias dele. Jesus Cristo. É princípio gente. Dízimo tem a ver com princípio. Com princípio. Não é sobre transação financeira. É algo espiritual. Não é simplesmente. Quando se fala de dízimo especificamente. Mais uma vez. É um princípio aplicável a todas as áreas. Mas quando se fala de finanças especificamente. Não é simplesmente. Entrou. Seus recursos. Seus salários. Enfim. Aí você. Ah vou pagar aqui a Oi. Vou pagar a Vivo. Vou pagar não sei o que. Internet. Não sei o que lá. Não sei o que lá. Sobrou. Eita. Eita tem um dízimo também viu. Sobrou. É. Vamos dar o que sobrou né. Meu amigo. O que sobra de um bolo. Isso aqui ó. Farelo. É sério que as vezes estamos tratando Deus dessa forma. Entregando a Ele o farelo. Do todo que Ele nos deu. E mais uma vez. Eu não sei se com você. Eita. Tá só chocolate aqui. Eu não sei se com você isso fala. Mas comigo. Isso me confronta. Porque muitas vezes sou eu a pessoa que está dando o resto do tempo a Deus. Primícias é um princípio. Honre esse princípio. Honre esse princípio. Como uma forma de dizer. Tá aqui Deus. O todo é Teu. Santifica o todo. Porque tudo vem de Ti. Muito obrigado Senhor. Amém. E a segunda coisa que fala para a gente também é que o dízimo é um teste de fé. É um teste de fé. Tem a ver com fé. Eu amo porque Hebreus no capítulo 11 verso 1 e 3 diz assim. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos. E a prova das coisas que nós não vemos. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. De modo que aquilo que se vê não foi feito daquilo que é visível. Ou seja, Ele está querendo dizer que primeiro vem a fé, vem o crer e não o fazer. A gente é acostumado com um ditado muito popular que diz. É preciso ver para crer. Primeiro eu vejo. Aí depois eu creio. Tipo Tomé. Lembra de Tomé? Jesus ressuscitou. Que conversa menino. Eu só acredito se eu ver. Se eu olhar para Ele. Se eu pegar na mão dEle e ver o buraquinho. É porque Ele ressuscitou. Às vezes a gente é assim. A gente vive numa perspectiva de circunstâncias. Se eu ver, eu creio. Meu amigo, não fomos chamados para viver por vista. Fomos chamados para viver por fé. Eu vejo porque eu creio, meu amigo. Primeiro eu creio e depois eu vejo. Eu não acredito numa fé que é moldada pelas circunstâncias. Eu acredito numa fé que molda as circunstâncias. Porque eu creio, eu vejo. Eu amo porque quando a palavra fala sobre Deus. Diz que Deus, Ele é aquele que chama a existência. As coisas que não existem, como se já existissem. Ah, não existe isso aqui não. Haja luz então. Aí ouve. Mas não tem água. Haja água. Tem nessa parte não do texto. Mas vocês entenderam. Porque eu creio, eu vejo. Porque eu creio, eu vejo. É agir por fé. Tem outro texto que eu amo demais nessa perspectiva. Lá em Mateus, no capítulo 6, verso 11. É um texto que também me confronta muito. Diz assim. Não, menino. Não, menino. 6, 21. Desculpa. Mais uma vez, celebra a vida dos nossos voluntários. Maravilhosos. Muito obrigado. Galera da mídia, vocês se detonam. Mateus 6, 21. Pois onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Eita. Pelo menos para mim, isso é uma lapada. Porque ele diz que primeiro vai o tesouro. E aí o coração segue. Às vezes a gente confunde esse texto, né? Diz, ah, eu boto meu tesouro onde o meu coração está. É o contrário. O meu coração, ele vai seguir onde eu colocar o meu tesouro. E quando fala de tesouro, imagine aqui. O seu tempo. As suas habilidades. E os seus recursos. Aonde você colocar isso. O seu coração vai junto. Aonde você colocar a sua energia. O seu coração vai junto. Aonde você colocar o seu tesouro. O seu coração vai junto. Ou seja. Primeiro eu coloco. Primeiro eu entrego. Primeiro eu vou. Porque eu creio. E aí o meu coração vai junto. Aí o meu coração passa a amar isso. Aí o meu coração passa a querer estar nisso. Primeiro vai o tesouro. Depois o coração. Faz sentido, gente? Primeiro eu creio. Depois eu vejo. Teste de fé. E é impressionante quando fala nessa perspectiva de teste de fé. Porque é a primeira vez. Quando se fala sobre finanças. É a primeira vez que o próprio Deus fala assim. Me teste. Quer comprovar? Leia comigo lá em Malaquias no capítulo 3, verso 10. Olha só o que Deus diz. Está aí? Pronto. Tragam. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo. Para que haja alimento em minha casa. Gente, olha o que Deus fala. Aí, me põe a prova. Me teste. Pode me testar. Vai, tu não é Deus? Vamos ver agora. Pode me testar. Me teste. Só traga. E me teste. Diz o Senhor dos Exércitos. E vejam se eu não vou abrir as comportas dos céus. E derramar sobre vocês tantas bênçãos. Que nem terão onde guardá-las. Vai. Entrega o primeiro pedaço a Ele. Porque depois que minha irmã me entregou o primeiro pedaço. Chega. Meus olhos brilharam. Eu poderia até me testar na hora. Meu irmão, me dá um presente. Não, compra roupa para mim. Eu ia comprar. Porque eu estava tão feliz. E Deus diz, me teste. Não que você tenha que dar por causa disso. É uma consequência de quem Deus é. Gente, Deus é doador. Deus é generosidade. Não é questão de, ah, eu vou fazer isso para ter aquilo. Não. Tem gente que usa desse princípio para meio que tentar engabelar Deus. Mas não é sobre isso. Deus é isso. Deus é amor. Deus é generosidade. É a natureza dEle. Me teste. Honre ao Senhor e coloque Ele em primeiro lugar. e veja o que irá acontecer na sua vida. Amém? O terceiro ponto que eu quero falar. O dízimo, ele é destinado à igreja local. Ele é destinado à igreja local. O texto fala, o mesmo texto que nós lemos. Malaquias 3, 10. Ele diz, tragam o dízimo todo ao depósito do templo. Ou seja, a casa do Senhor. O templo, o lugar onde as pessoas se reúnem para adorar. O lugar onde as pessoas se reúnem para receber dEle. Para que, para o quê? Para que haja alimento em minha casa. Gente, já pensou como isso é legal? Poder cooperar com a igreja? Por que eu digo cooperar? Porque às vezes a gente tem a perspectiva de que nós estamos edificando a igreja. Eu recebo muito dinheiro e só tenho ar condicionado na igreja porque eu estou dando. Eu que estou fazendo esse lugar. E se eu parar de dar o dízimo nessa igreja, a igreja vai acabar? Sério? Ei, Jesus falou que era Ele quem estava edificando a igreja. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não é o seu dinheiro que está edificando a igreja, não. Não é aquilo que você traz para cá e coloca, passa no cartão. Não é isso que está edificando a igreja, não. Quem está edificando a igreja é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Ele quem está edificando a igreja. Agora, é um privilégio para nós poder cooperar nessa obra. É isso, é essa chave que eu quero que vire dentro do nosso coração. Eu não estou construindo a igreja. Nossa, mas que privilégio poder cooperar com isso. Que privilégio poder cooperar com isso. Entender que por causa da igreja, adolescentes estão saindo das drogas. Entender que por causa da igreja, famílias que estavam a ponto de se romper, estão sendo restauradas. É entender que por causa da igreja, pessoas estão sendo curadas. Eu não sei vocês, mas isso muda a chave na minha cabeça e me mostra que na verdade, para mim, é um privilégio, Senhor. Poder te honrar e cooperar com o lugar que o Senhor está edificando. É um privilégio. Para entender melhor essa perspectiva, eu amo porque Davi, o homem segundo o coração de Deus. Olha o que ele fala lá em 1ª Crônicas, no capítulo 29, versos 2 e 3. Contextualizando um pouco, Davi era rei de Israel, o rei mais bem sucedido em Israel. Pai de Salomão, o mais sábio. E aí ele começa a construção do templo. Que o filho dele, Salomão, iria concluir, consolidar essa construção. E aí olha o que Davi fala. Eu forneci grande quantidade de recursos para o trabalho do templo do meu Deus. Ouro, prata, bronze, ferro, madeira, bem como onyx. Eu posso até imaginar Davi falando isso com empolgação. Bem como onyx para os engastes e ainda turquesas. Pedras de várias cores e todo tipo de pedras preciosas e mármore. Imagina o brilho nos olhos dizendo isso. Eu fiz tudo isso. Sendo que Davi era rei de Israel. Então ele pegou esses recursos do governo. Já que o templo era algo para a comunidade. Ele pegou os recursos do reino. Então ele continua no próximo versículo. Ele diz, sim, mas além disso. Pelo amor ao templo do meu Deus. Eu imagino os olhos dele brilhando com isso. Pelo amor ao templo do meu Deus. Agora entrego das minhas próprias riquezas. Ouro, prata para o templo do meu Deus. Além de tudo que já tenho dado para este santo templo. Sabe porquê? Porque Davi entendia o privilégio que é cooperar com a casa de Deus. Não é peso. Gente, sério. Se você for trazer a sua oferta. Ou então dedicar o seu tempo. A sua energia nesse lugar. Com peso. Não venha. Não venha. Guarda o seu coração disso. Não venha. Mas se você como eu. Tem os olhos brilhando por aquilo que Deus faz através da igreja. Se você como eu ama ver vídeos como o que a gente viu hoje no Generosidade. De um jovem que foi completamente transformado. Por causa de Jesus. Aí sim. Você entende. Que através disso. Você está expressando a sua adoração a Deus. Seja honrado Senhor. Seja adorado Senhor. Seja adorado Senhor. E o último ponto que eu quero compartilhar com vocês. O dízimo. É a expressão de gratidão. É sobre dinheiro. É sobre expressão de gratidão. Olha o que diz lá em Deuteronômio. No capítulo 8. Eu amo esse texto. Deuteronômio 8. 17 e 18. Não digam pois em seu coração. Deuteronômio 8. 17 e 18. Não digam pois em seu coração. A minha capacidade e a minha capacidade e a força das minhas mãos. A juntaram para mim toda esta riqueza. Não, não. Não faça isso. Mas lembrem-se do Senhor. O seu Deus. Pois é Ele. Quem dá a vocês. A capacidade de produzir. Sabe porquê que eu estou dizendo isso? Porque as vezes nós temos a impressão de achar que. Ah, recebi é porque eu mereço. Eu fiz por onde acontecer. Sabe quem é que te deu saúde. Para realizar qualquer atividade braçal que você realiza. Deus. Sabe quem te deu inteligência. Para absorver. Para aprender uma atividade. Para raciocinar. Encontrar uma solução. Deus. Não diga no seu coração. Que foi a força do seu próprio braço. Que fez com que você recebesse alguma coisa. Mas lembrem-se do Senhor. O seu Deus. Pois é Ele quem dá a vocês. A capacidade de produzir riquezas. É Ele quem dá a vocês. A capacidade de produzir riquezas. Quando esta chave vira gente. A gente passa a entender o privilégio que é. Em forma de gratidão. Oferecer a Deus. Os nossos recursos. Eclesiastes no capítulo 5. Verso 19. Diz. E quando Deus concede riquezas e bens a alguém. E o capacita a desfrutá-lo. A aceitar a sua sorte. A ser feliz em seu trabalho. Isso é um presente de Deus. É um presente de Deus. Poder expressar a nossa adoração. Com o nosso tempo. Com as nossas habilidades. Com os nossos recursos. É um presente de Deus. E porque eu sou grato. Porque Deus me deu 100% de tudo. Eu trago com a maior festa do mundo. O que eu posso oferecer ao Senhor. Como uma forma. De gratidão. Por tudo aquilo. Que Ele tem me dado. Obrigado Senhor. Obrigado Senhor. Que o nosso coração nunca fuja. Da gratidão de entender. Que foi o Senhor quem nos deu. Muito mais. Do que nós poderíamos oferecer. É sobre isso. É sobre adoração. Verdadeiros adoradores. Adoram o Pai. Em Espírito. E em verdade. Você pode ficar de pé no seu lugar. Senhor nós oramos nessa hora. Te agradecendo. Te agradecendo pelo privilégio. Da Tua provisão. Te agradecendo. Porque o Senhor tem cuidado de nós. Te agradecendo. Porque o Senhor nos dá muito mais. Do que nós possamos oferecer. Te agradecemos pela saúde. Que nós temos. Ah Pai. Muitas vezes. Nós somos tão rápidos. Em reclamar. Por aquilo que sentimos falta. E tão lentos. Em agradecer. Por aquilo que o Senhor já nos deu. O Senhor nos deu paz. O Senhor nos deu. Tudo que nós precisamos. O Senhor nos deu o alimento. O Senhor nos deu o que vestir. Muito obrigado. Porque o Senhor nos deu muito mais. Do que o que nós precisamos Senhor. Em nome de Jesus. Eu oro agora. Por corações gratos. Por corações que entendem. Que o Senhor deu primeiro. Nós não damos. Simplesmente para receber. Nós damos. Porque o Senhor já nos deu. O Senhor é o exemplo. Em nome de Jesus. Pai. Que nós possamos te honrar. Te honrar. Te honrar. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.